Abram todos comigo as suas Bíblias no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 16, Evangelho de Mateus 16, brilho, Mateus capítulo 16, vamos ver o que diz a Palavra do Senhor aqui, no Evangelho, segundo relato de Mateus, 16 verso 26, diz assim, pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma, o que dará o homem em troca da sua alma? Deixa aberto aí, queridos irmãos, vai regulando enquanto eu falo João… Hoje eu subi aqui para falar a vocês com uma só preocupação, com a alma de vocês, com a eternidade de vocês, com onde vocês vão passar o resto da vida de vocês… O texto de Jesus é muito claro, muito enfático e muito confrontador, Ele está falando com os Seus discípulos, está falando sobre negar a si mesmo, tomar a cruz, segui-lo, negar suas vontades, negar seus direitos, negar seus desejos, negar seus prazeres, pois é nisso que consiste a vida cristã, a fé cristã… Ele diz que quem ganhar a sua vida, perdê-la, e quem por amor dele perder a sua vida, acha-la-á… e Ele vai dizer para eles, Ele vai usar um argumento, para aqueles que não estão convencidos, de deixar tudo… Ele vai dizer, mas que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma… o que adianta Ele ter sucesso aqui? Ter fama aqui? Ele conquistar tudo o que Ele deseja aqui? Ele ter toda a beleza que Ele deseja? Todo o dinheiro? Experimentar todo tipo de prazer? satisfazer todos os seus desejos… e no final da vida, perder a sua alma, ou seja, ser condenado… estamos vivendo em um mundo, em um tempo, em que as pessoas estão trabalhando de dia e de noite, para ganhar o mundo, para conquistar o mundo… vivemos um tempo de um descontentamento enorme, as pessoas não estão satisfeitas com nada, elas querem sempre o melhor carro, a melhor casa, o melhor corpo, o melhor marido, a melhor esposa, a melhor viagem… querem satisfazer seus desejos a qualquer custo, querem ganhar o mundo, mas não sabem, que estão perdendo as suas almas, que as suas almas estão perdidas, que elas estão condenadas… e o que me espanta, é que elas não estão preocupadas com isso, é como se estivessem caminhando para um abismo, com olhos vendados, sem saber para onde estão indo… e mal sabem elas, que vão cair em um precipício… sem fim… que adianta ganhar o mundo inteiro… Michael Jackson ganhou o mundo inteiro, e perdeu a sua alma… Elvis Presley ganhou o mundo inteiro, e perdeu a sua alma… tantos outros artistas, modelos, ganharam o mundo inteiro, mas perderam as suas almas… … o que vai ser de você essa noite? Jesus contou uma parábola e disse, louco, amanhã pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Significa, você já passou pela sua cabeça que hoje poderia ser o seu último culto? Seu último dia? Sua última noite? É pastor… É pastor, o senhor não pode dizer isso, que vai ser meu, nem você pode… a morte é uma experiência que nós sabemos que é certa, porém imprevisível… e se hoje for o seu último culto? A sua última noite? A sua última noite? O seu último dia? Como estará a sua alma? Em Amoz está escrito, prepara-te ó Israel, para encontrar com o teu Senhor… Você está preparado para encontrar com o teu Senhor? Você está preparado para se colocar de pé, diante daquele tribunal, e dar conta das suas obras? O que será de você, se Ele te chamar essa noite? Você deveria estar preocupado com isso… Você tem uma vida só… Você deveria se preocupar com o que fazer dela, e tirar um pouco dos olhos dessa vida? Porque ela passa… Tiago chama essa vida de vapor, você já abriu a tampa de uma panela quando está fervendo? Você já viu o vapor que sai? Quanto tempo dura aquele vapor da tampa da panela? Segundos… Moisés no Salmo 90, diz que a vida é um conto ligeiro, é um breve pensamento, é como um capim, que o vento, que o sol seca, e o vento sopra… Se a sua vida é tão breve, você não deveria se preocupar com a parte dela que é eterna? Com a parte imaterial e não só com a material? A física? Você já parou para pensar que daqui a uns anos o seu neto está te dando banho? Que você não vai conseguir sequer erguer o copo para levar a boca? Que daqui a uns dias vão estar velando você e passou e seu nome vai ficar no esquecimento? E o que vai contar de verdade é a parte sua imaterial? Que não morre? Sua alma? Não, as pessoas não estão preocupadas, mesmo dentro da igreja, eu sou de uma época, que todo crente, desejava a volta de Jesus, falava-se em arrebatamento em todas as igrejas, as conversas dos crentes eram, Jesus vai voltar, Jesus vai arrebatar a sua igreja, Jesus vai nos buscar, eu sou de um tempo que os crentes só falavam sobre céu e inferno, sobre vida eterna, onde as pessoas se preocupavam em evangelizar as outras, e alertá-las do perigo, irmãos Jesus está voltando, pessoas se convertam, hoje é um tempo de teologia coach, desenvolva o seu melhor, seja feliz o resto que se exploda, busque teus sonhos, não se importe com o que os outros pensem ou digam, é esse evangelho maldito, fajuto, barato, e as pessoas esqueceram da mente, o senso da eternidade saiu da mente delas, e o que está ocupando é o senso do terreno, do imediato, do aqui, do agora, do material, é o imediatismo, é o prazer a qualquer custo, é o hedonismo, o prazer por uma picada na veia, o prazer por uma pedra de crack, o prazer por um cigarro de maconha, o prazer, o prazer pelo orgasmo imediato, pelo sexo, pelo casamento, divórcio, segundo, terceiro, quarto, quinto, pelo carro, a troca, beleza? A mudança cirúrgica, estética… é isso que se ensina, que se prega, e isso é a expectativa dos crentes atuais… mas eu entrava em casa de cristãos na década de noventa, oitenta, e via-se quadros com versículos, quadro dos dois caminhos, a porta larga e estreita, quadros da Arca de Noé, hinos eram cantados em disco de vinil, hinos antigos, bíblicos, as irmãs oravam antes da refeição, liam textos, tinham temor, e todos esperavam a volta de Jesus e a salvação, conheci um homem que na sua radicalidade dormia de social, com camisa de botão, abutuada até nas mangas, e eu perguntei, Sr. Bento, porquê que o senhor dorme assim? Eu tinha treze anos, ele disse, se Jesus voltar, como é que eu vou me apresentar a Ele? Claro que ele não tinha uma noção de como ele ia se apresentar, mas ele está mostrando com isso reverência… Hoje, você está preocupado com isso? Com o que Jesus disse? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? E perder a sua alma? Ou ele piora? Ele diz, o que dará o homem em troca da sua alma? Você esqueceu dos sinais? Você não está vendo a mudança desse mundo? Eu estou convencido que Jesus está voltando, eu estou convencido que o mundo está passando por mudanças, ... que não voltarão mais, e que isso são sinais das profecias, Jesus está voltando mais rápido do que você imagina, ... essa presente era vai terminar, os sinais estão todos aí, você está assistindo eles, e eles estão acontecendo com uma ... velocidade espantosa, na natureza, na política, na religião, na economia, todos os sinais previstos em Daniel, ... em Isaías, em Mateus, em Tessalonicenses, em Apocalipse, e o que tem a ver Jesus voltar? ... A volta de Jesus é a redenção das coisas, juízo para os ímpios, redenção dos justos, a consumação dos séculos, ... o que vai adiantar todo esse tempo gasto nisso, que você está gastando, quando Jesus voltar? ... que vai adiantar o seu coração, está aplicado onde está aplicado, dessa forma, se Jesus está às vésperas, ... seria tolice, não seria tolice, alguém gastar o seu dinheiro comprando um Cadillac, sabendo que daqui 20 horas, ... viria um dilúvio varrendo a terra, ele deveria estar preocupado em subir em uma montanha alta, comprar um colete, ... ou se tivesse a arca, na época de Noé, entrar na arca, pois os irmãos estão assim, os primeiros pingos do dilúvio, ... começam a cair, e eles estão na praia jogando frescobol, mal sabem que uma onda de 200 pés está vindo, ... e vai devastar todos que estão na praia, quando fizeram o anúncio da pandemia do coronavírus, o quê que as pessoas fizeram? ... se trancaram em casa, compraram álcool gel, compraram máscaras, se protegeram, porque sabiam que uma epidemia, ... estava alastrando o mundo inteiro e devastando todo mundo, se alguém fosse pego, ou se alguém desprotegido, ... fosse aglomerar, chamariam-lhe de louco, não é isso? ... a mesma coisa, o Senhor está anunciando a nós, o céu já está trovejando a sua ira, Ele está anunciando o seu ... retorno, a igreja devia estar se preparando para isso... ... não seria tolice, gastar seu dinheiro, seu corpo, seu tempo, suas convicções, seus talentos, seus dons, com aquilo que não ... vai refletir na eternidade, se ela está um passo, de nos alcançar? ... como está a sua vida? ... você diz, não, mas eu entrei aqui cheio de sofrimento, problemas, dívida, tristeza, não, não, você não entrou aqui assim, ... você não sabe o que é sofrimento, sofrimento não é dívida, sofrimento não é doença, sofrimento não é divórcio, ... sofrimento não é ficar sozinha querendo marido, sofrimento é o pecado, esse é o grande mal da sociedade, ... e essa é a grande causa de toda, é a origem de todo o sofrimento, e as pessoas estão colocando os olhos na coisa ... errada, critica o governo, critica o salário mínimo, critica a professora, critica isso, critica aquilo, a origem de tudo ... que é ruim é o pecado, o grande, o seu grande problema essa noite é o pecado, você herdou o pecado de Adão, ... esse é o seu grande mal, ... você precisa abrir seus olhos para isso, a palavra pecado no grego quer dizer hamartia, quer dizer perda da marca, ... ou errar o alvo, ... nós erramos o alvo, nós estamos aquém daquilo que Deus determinou, ... nós erramos, nós não conseguimos acertar com Deus, ... saímos dos princípios, desobedecemos, erramos o caminho, saímos dos trilhos, ... estamos aquém da sua justiça, aquém dos seus mandamentos, ... todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, ... aquém da justiça de Deus estão, ... é impossível alcançar a glória de Deus, ... pecado é isso, ... nós erramos o caminho, ... erramos o alvo, ... falhamos em cumprir sua lei, em obedecê-lo, em andar debaixo do seu elevado padrão, ... e quais as consequências do pecado? ... Romano 6, 23, ... porque o salário do pecado é a morte, ... haverá punição severa para o pecador, ... Hebreus 2 diz que toda transgressão recebeu justo castigo, ... a Bíblia diz em Êxodo 34, ... que ele não tem o inocente, ... o culpado por inocente, ... que do céu manifesta sua ira contra a impiedade dos homens, ... e esse é o nosso problema, ... é o pecado, ... ele nos afastou de Deus, ... e porquê que o pecado é tão grave? ... por causa da sua santidade, ... Deus não é como nós Salmo 50, ... Deus é Santo, ... santidade fala de duas coisas, ... primeiro da impecabilidade de Deus, ... não há mancha em Deus, ... não há erro em Deus, ... Deus é puro, ... intensamente puro, ... livre de mancha, ... mácula, ... iniquidade ou pecado, ... Deus não pode pecar, ... Ele é puro, ... Abacuque 1,13 diz, ... tu é tão puro de olhos, ... que não pode contemplar o mal, ... não pode, ... Ele tem aversão ao impuro, ... aversão ao mal, ... e segundo, ... santidade fala da sua perfeição moral, ... não há erro em Deus, ... equívoco em Deus, ... fale em Deus, ... Ele é perfeito em tudo o que é, ... e tudo o que faz, ... e é intensamente puro, ... e uma terceira coisa, ... santidade, ... Ele é distinto, ... na categoria dEle, ... só existe Ele, ... portanto, ... o pecado é grave, ... porque o pecado, ... é uma ofensa a esse Deus, ... puro, ... impecável, ... justo, ... perfeito, ... quantos pecados bastaram para Ele, ... banir Adão e Eva, ... do Éden? 5, 10, 15, ... mil, ... um, ... porque Ele não pode contemplar o mal, ... por isso que o pecado é um horror, ... porque Deus é imensamente puro, ... impecável, ... e porquê que o pecado é um horror? ... por causa do segundo atributo, ... da sua justiça, ... o que é a justiça de Deus? ... é retribuir cada um segundo o que é digno, ... a justiça de Deus não pode ficar neutra quanto ao pecado, ... é uma justiça retributiva, ... Ele tem que retribuir o pecado como? ... punindo Ele, ... fala da excelência moral de Deus, ... Ele é justo, ... Ele não pode fazer vista grossa ao pecado, ... não pode ser neutro ao pecado, ... parciar ao pecado, ... Ele tem que punir o pecado, ... a justiça dEle demanda, ... que Ele puna o pecado, ... ela não é neutra, ... ela não é como a nossa Suprema Corte, ... ela é digna da mais alta honra, ... por isso Ele tem que punir, ... e quem Ele vai punir? Romanos 3, 23, ... todos, ... pecaram, ... todos, ... todos inclui quem? ... eu, ... você, ... todos os homens, ... esse dia está chegando, ... de Deus requerer contas, ... de cada pecado praticado pelo corpo, ... seremos julgados por ações, ... palavras, ... pensamentos, ... e omissões, ... o que você fez, ... o que você falou, ... o que você pensou, ... e o que você deixou de fazer, ... o julgamento vai passar por essas quatro, ... fases, ... você já parou para pensar? ... existe um livro, ... Malaquias 3 diz, ... que se chama livro memorial, ... ele vai ser aberto no dia do juízo, ... é o livro dos registros de Deus, ... toda a nossa vida vai estar registrada, ... nossos atos, ... palavras, ... pensamentos, ... omissões, ... esses livros vão se abrir, ... e vão ser escancarados, ... diante do tribunal, ... as nossas obras ocultas, ... serão todas reveladas, ... ninguém vai poder esconder nada, ... a vida do justo juiz, ... porque a Bíblia diz, ... que todas as coisas estão nuas, ... e patentes, ... diante daquele que temos que tratar, ... nada está oculto a Deus, ... e estes livros dos registros, ... serão todos abertos e folheados, ... naquele dia, ... se nós não chegarmos naquele tribunal, ... com o nosso advogado de defesa, ... seremos condenados. ... que adianta, ... ganhar o mundo inteiro, ... andar em Rolls Royce, Cadillacs, ... BMWs conversíveis, ... Lamborghinis, ... Porsches, ... ser os Playboys, ... ganhar o mundo inteiro, ... como David Beckham, ... e a sua alma está falida, ... pútrida, ... podre, ... carcumida, ... caiada, ... o que adianta? ... você não deveria se preocupar com ela? Paulo em 2 Coríntios 3 e 5 diz assim, ... examine-se, ... para saber se você está na fé, ... o quê que este texto quer dizer? ... faça uma avaliação para saber se você é salvo, ... faz um exame, é uma ordem, ... e é uma ordem para a igreja, ... examine-se a si mesmo para saber se está na fé, ... examina a sua conversão, avalia ela, ... avalia a sua salvação, ... avalia se você morrer hoje, ... você entra na vida, ... ou entra na morte, ... veja seus atos, ... olha para o seu coração, ... ele tem amargura, ... ele tem ídolo, ... ele tem crítica, ... ele tem ranço, ... ele tem rancor, ... ou é um coração maleável, ... quebrantado, ... perdoador, ... puro, ... olha para o teu coração, ... tem um espaço aí que só Cristo ocupa, ... ... veja a sua postura, ... se ela condiz com a que a Escritura ordena que um cristão ande, ... você fala como a Bíblia manda um cristão falar, ... age como a Bíblia manda um cristão agir, ... usa seu dinheiro como a Bíblia manda usar, ... se tem vínculo com a igreja como a Bíblia manda ter, ... sua mente é pura como a Bíblia manda ela ser, ... avalia, ... Jesus disse, ... pelos seus frutos os conhecereis, ... cole-se figo de abrolhos, ... ou uvas dos espinheiros, ... portanto uma árvore má não pode dar bom fruto, ... nem uma árvore boa pode dar mau fruto, ... você já viu algum pé de laranja da limão? ... quem já viu? ... quem já foi lá e chacoalhou um pé de laranja e caiu o limão? ... e quem já viu um pé de abacate da melancia? ... limoeiro da limão, laranjeira da laranja, ... crente dá bom fruto, dá fruto de crente, ... diz que é crente mas dá fruto de ímpio, ... então não é crente, é ímpio, ... é pelo fruto que conhece, ... você já viajou nas estradas e de repente tem um, ... é comum você viajar para ir para batatais, ... ou ir para estreito, ou ir para essas cidades aqui, ... é comum você encontrar uma mangueira no caminho, ... você passa para aquele lugar lá há muito tempo, ... e você fala qualquer dia eu paro aqui, ... você passa um ano, dois e aprecia a mangueira, ... fala que mangueira linda, ... que mangueira linda, ... um ano, dois anos, três anos, ... um dia você está com mais tempo você para, ... vou começar, vou apanhar a manga hoje, ... vou parar aqui pegar, olha o pé está carregadinho, ... e você está há três anos admirando aquela mangueira, ... quando você começa a pegar pedras e lançar, ... aí você vê que começa a cair ao invés de manga, ... cai maracujá, ... ... ué? ... isso aqui não é uma mangueira, ... isso aqui é um pé de maracujá, ... puxa, ... mas me enganou durante esses três anos, ... mas como ficou evidente que aquilo não era uma mangueira, ... era um pé de maracujá? ... ... foi quando ao colher os frutos, ao invés de manga, ... colher o maracujá, ... é aquele irmão que está na igreja, ... você olha ele de longe, ... ou paz do Senhor, ... glória, ... é um irmão, ... irmão em Cristo, ... um ano, ... dois anos, ... de repente você resolve chacoalhar, ... pressionar, ... ou Deus traz uma tribulação, ... ou você vai lá, ... ao invés de manga, ... bondade, justiça, ... cai maracujá, ... irado, ... sensual, ... mentiroso, ... você está entendendo? ... quando ele é pressionado a dar as mangas, ... fruto de justiça, ... ele dá maracujá, ... e você fala, ... hum danado, ... oh danado, ... não era mangueira nada, ... não era crente nada, ... porquê? ... porque pelos frutos, ... conheceis a árvore, ... é o fruto que dá, ... é lá com a esposa na porta fechada do quarto, ... é lá no computador de noite, ... quando todo mundo está dormindo, ... é lá com o din-din, ... olha que está assinando coisas, ... é ali, ... ali é o fruto, ... olha que está passando uma mulher na rua, ... semi-nua, ... é quando olha para o coração, ... o que guarda aqui dentro, ... é pelo fruto, ... não é o quanto congrega, ... eu lembro de um pastor antigo, ... que falava para mim, ... crente você conhece quando a cadeira cai no pé, ... sabe quando é cadeira de madeira rústia, ... cai no dedão, ... ... ali você vai saber, ... se ela é crente ou não, ... é o que eu estou dizendo, ... valia a sua vida, ... eu vou ajudar você essa mensagem a ficar mais confortável, ... talvez não era a mensagem que você queria ouvir, ... talvez você está irritado, ... se eu estivesse falando, ... da cor do seu carro, ... eu daria razão para você, ... se eu estivesse falando o babadinho do seu vestido, ... que você vai decidir que cor que é, ... se é de linho, ... se é de seda, ... você tinha razão, ... se fosse do financiamento da casa, ... tudo bem, ... mas eu não estou tratando disso, ... eu estou tratando da coisa mais valiosa que você tem, ... sua alma, ... e essa vai passar a eternidade, ... ou no céu, ... ou no inferno, ... e pode ser hoje, ... não convém então levar a sério essa mensagem, ... a coisa mais importante que você tem, ... sua alma, ... meu Deus, ... a sua alma, ... e ela só tem dois destinos, ... a condenação eterna, ... ou a vida eterna, ... você precisa parar, ... desliga os celulares, ... deixa de olhar no relógio, ... cancela todos os compromissos, ... e trate da coisa mais importante que você tem, ... sua alma, ... ou não é, ... ou eu fiquei doido, ... será que eu estou louco? ... será que nós só somos corpo, ... morreu e acabou? ... Paulo diz, ... se não há ressurreição, ... comemos e bebamos, ... que amanhã morreremos, ... você não vai sair daqui hoje, ... sem a sua salvação, ... eu sei que tem gente sentada aqui que não é salva, ... é claro que não é, ... e talvez você que não é, ... saiba que não é, ... vai ficar relutando até quanto? ... será que Deus não marcou este culto hoje, ... inusitado, imprevisto, imprevisível, ... para tratar da sua alma, ... da sua, ... não para te condenar, ... mas para te salvar, ... como se dá a salvação? ... abre comigo lá em João 3, ... João capítulo 3, ... verso 16, ... diz assim, ... porque Deus amou o mundo de tal maneira, ... que deu o Seu Filho no Gênito, ... para que todo o que nele crê, ... não pereça, ... mas tenha a vida eterna, ... Lutero chamou João 3,16 de mini evangelho, ... todo o evangelho está contido nesse versículo, ... pastor como um homem pode ser salvo? ... ... o Senhor mostrou a enfermidade, ... agora mostra a cura, ... eu mostrei a doença, ... agora eu quero mostrar o remédio, ... tem alguém dentre nós aqui que está interessado em sua alma? ... que enquanto eu falava abria o coração, ... e disse, ... eu não quero sair daqui, ... sem passar da morte para a vida, ... eu não quero sair daqui sem o perdão dos meus pecados, ... você vai pegar um pouco a sua arrogância, orgulho e prepotência religiosa de 65 anos de crente, ... e vai deixá-la de lado, ... e como uma criança vai se humilhar aos pés do Salvador, ... dizendo, ... eu preciso, ... da cura, ... não das minhas doenças, ... mas dos meus pecados, ... eu preciso da vida eterna, ... o texto começa falando, ... do autor da salvação, ... quem é o autor da salvação? ... qual é a origem da salvação? ... o texto diz, ... porque Deus, ... começa com Deus, ... Deus é o autor da salvação, ... Jonas 2,9 diz, ... de Deus vem a salvação, ... é um presente de Deus, ... é uma obra voluntária de Deus, ... é Deus quem salva, ... isso não está no nosso poder, ... não está nas nossas mãos, ... isso não é terreno, ... é divino, ... não é humano, ... é sobre-humano, ... é uma obra que compete só a Deus, ... e Deus quis salvar, ... vim dele, ... agora qual a razão da salvação? ... o autor de Deus, a razão? ... o amor, ... porque Deus amou, ... é o amor de Deus, ... Deus, ... Deus salva os homens baseado em seu amor, ... em seu amor por nós, ... o que motivou Deus a salvar o homem, ... ou o que motiva Deus a salvar um pecador, ... é o seu amor que Ele tem pelo pecador, ... isso deve nos constranger, ... porque Ele diz, ... Deus amou o mundo, ... mundo que tem duas conotações, ... primeiro o mundo fala do sistema, ... porque que para salvar Ele teve que amar? ... porque mundo não fala de pessoas boas, ... fala de pessoas más, ... Ele não salvou anjinhos, ... Ele salvou víboras, ... fascínoras, ... homens maus como eu e você, ... Paulo diz que pode até ser que alguém o morra por alguém bom, ... mas Jesus morreu por maus, ... Ele amou gente má, ... Ele amou pessoas ruins, ... Ele amou pecadores, ... e a base da salvação é o seu amor, ... terceiro, qual a extensão, ... dessa salvação, ... ou desse amor? ... Amou o mundo, ... o mundo aqui fala de pessoas, ... de todas as épocas, ... pessoas, ... de todas as raças, ... pessoas, ... de todas as idades, ... Deus amou gente na África, ... amou gente na Índia, ... amou gente no Brasil, ... amou crianças, ... amou velhos, ... negros, ... brancos, ... ricos, ... e pobres, ... a salvação alcança, ... todos os continentes, ... todas as eras, ... todos os povos, ... e pessoas, ... de todos os estratos sociais, ... agora veja a intensidade desse amor, ... porque Deus amou o mundo de tal maneira, ... irmãos, ... a salvação não é baseada em qualquer amor, ... é um amor assim que transcende a nossa compreensão, ... quando Ele fala Deus amou o mundo, ... de tal maneira, ... a ideia é que Ele amou incondicionalmente, ... Ele não amou pessoas boas, ... Ele não amou com base nas condições que reuníamos, ... Ele amou com base, ... meu irmão, ... nos pecados que reuníamos, ... é incondicional, ... e eu estou dizendo isso para você pecador, ... se render ao amor de Deus, ... é um amor que não levou em vista a sua maldade, ... é um amor meu irmão, que não levou em conta a sua injustiça, ... é um amor que apesar da sua injustiça, ... não te rejeitou, ... não te ignorou, ... amou a si mesmo, ... Ele amou aqueles que erraram o alvo, ... aqueles que saíram do caminho, ... aqueles que estiveram abaixo, ... aquém do seu padrão, ... Ele os amou, ... amou de tal maneira, ... transcende a nossa compreensão, ... agora, ... o objeto da salvação, ... que deu o seu Filho unigênito, ... o quê é isso aqui? ... ... para nós sermos salvos, ... teve que haver uma troca, ... ... teve que haver um pagamento, ... ... ela é pela graça, ... mas não foi de graça, ... ... e tem um ponto que a salvação, ... pode ser dita que ela é por obra sim, ... ... pelas obras de Cristo, ... 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 tinha que assumir o nosso lugar, nossos pecados, nossa culpa, e pagar por eles, isso aqui aponta para o quê? A salvação não é meritória, ela não vem por obra, senão não haveria necessidade de Cristo morrer, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, o objeto da salvação é o Cordeiro de Deus, a lei de Moisés diz, que para cobrir o pecado, um animal tem que ser sacrificado, para que o sangue do animal espie e cubra, perdoe os pecados, vem Cristo, não um Cordeiro, mas ó Cordeiro, e derrama seu sangue, para o nosso pecado ser espiado… Ele teve que dar uma oferta, pelo nosso pecado, para cobrir o nosso pecado, e qual a oferta foi? O seu filho, seu filho se fazendo homem, se fazendo maldição, se fazendo pecado… E aqui entra também, de tal maneira, você quer medir o amor de Deus, o tamanho dEle? Vamos dar um exemplo aí, você não vai levantar a mão, vamos supor que você ama alguém, as mulheres casadas, os maridos, os homens casados, as mulheres, os meninos, os pais, você ama muito esse pai? Amo… Você ama muito esse marido? Amo… Você ama muito essa mãe? Amo… Vamos supor que você fica grávida, e você dá à luz um menininho, ou uma menininha bonitinha, tanto você que é velho, novo… você ama tanto esse pai, esse marido, que para ajudar ele, você pega esse bebê de três meses, e sacrifica ele, capite? Você tem ideia? Teria que ser muito amor, para você pegar esse filho, seu, inocente, puro, de três, cinco meses, dois anos, e a única maneira de você salvar esse pai, esse marido, essa mulher, é entregando a vida desse bebê, e você ama tanto esse homem, essa mulher, esse filho, que você entrega, deu para entender? Foi isso que Deus fez, pegou o seu filho único, o amor foi tamanho por esses pecadores, que Ele ofertou o seu filho, deu ele para ser sacrificado, tem ideia? É pouco amor isso? É pouco amor? E detalhe, você daria esse bebê, para um homem que te ama, teu marido, teu filho, tua mulher… Deus deu seu filho, não foi para alguém que o amava, foi para alguém que o odiava, foi para alguém que o odiava, eu e você, não foi para amigos, foi para inimigos… tornando o amor maior ainda… foi nessa proporção que Ele amou, agora a condição da salvação, para que todo aquele que nele crê, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, a origem da salvação, Deus, a causa da salvação, o amor, a extensão da salvação, o mundo, o objeto da salvação, o filho, a intensidade da salvação, de tal maneira, a condição, todo aquele que nele crê, a fé é o braço, que recebe o presente de Deus, salvação, a fé é a ferramenta, que se apropria da obra gratuita, pela graça sois salvos, salvação pela graça, por meio da fé, a fé é o braço que estende a Deus e diz, me dê a salvação, me dê… qual é a condição? Você tem que crer meu irmão, você precisa crer meu irmão, você que está hoje aqui é chamado a crer meu irmão, você que está morto em pecados, você que está desviado, você que está fazendo tudo errado às escondidas, Deus está te chamando para crer, creia meu irmão, há uma diferença que talvez você nunca aprendeu o que é fé salvadora, existem duas fés na Bíblia, a fé não é a mesma, a fé que você conhece é essa fé aí do R.E. Soares, a fé para curar caroço, a fé para ter casa, não é essa fé, ah eu creio, vai dar certo, não é essa esperança positiva, a fé aqui tem a conotação de confiança, eu deposito a confiança da minha salvação, naquele que é maior que eu, naquele que é mais justo do que eu, naquele que é mais, que é bom, mais bom do que eu, eu deposito minha confiança nos méritos dele, essa é a fé salvadora, eu confio que Ele é o Filho de Deus, que Ele levou meus pecados na cruz, que Ele pagou por eles, e neste sacrifício, eu descanso, eu apoio a minha fé, minha segurança, creia, e o resultado? Para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, misericórdia e graça, para aquele que crê, não pereça, graça, não receba o que merece, o castigo, misericórdia, e receba o que não merece, a vida eterna, graça, graça e misericórdia, disponíveis para aquele que crê, é assim, que um homem entra na vida… Há alguém aqui nessa condição hoje? Pense novamente, se for hoje o seu último dia, como está a sua vida? Você é uma ovelha ou você é um bode? Joio ou trigo? Virgem inércia ou virgem prudente? Eu não estou dizendo quantos anos você já batizou, quais igrejas você passou, não é nada disso, você é uma nova criatura, você nasceu de novo, foi regenerado, o Espírito Santo habita em você, você pratica obras de justiça, tem amor pela verdade, ódio pelo pecado, ódio pelo mundo, vive uma vida pura, se você entrou aqui sem essas características, você não precisa sair sem elas, Deus pode te conceder isso hoje, como você deve chegar até Ele? A prostituta chegou diante dEle e confessou os seus pecados aos seus pés, se arrependeu e creu… O tempo está cumprido, o reino está próximo, arrependei-vos e credes, vá diante dEle e confesse seus pecados, eu não sou bom como deveria ser, justo como deveria ser, eu falei em te obedecer e te servir, eu olhei para a lei moral, os dez mandamentos e quebrei todos eles, mereço a punição, mas eu me arrependo de ser a mulher que eu fui todos esses anos, o homem que eu fui todos esses anos, eu me arrependo… veja só, arrependimento bíblico, não é arrepender de um ato, é de um estado, hã? Não é arrepender do que você fez, é arrepender de quem você é, não é de um ato isolado, arrependo do que eu fiz ontem, não, arrependo do homem que eu fui todos esses anos… não é arrepender do que você faz, é arrepender do que você é, é, entendeu? Você disse, eu me arrependo de ter feito aquilo que a minha mulher ontem, eu tinha ontem… não, 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 eu me arrependo de ser o marido que eu sempre fui, o homem que eu sempre fui, eu me arrependo do meu estado… essa é a ideia, se arrepende, se arrepende… e segundo, fé, debruce-se naquela cruz, aos pés dela e diz, eu creio, eu creio, que o Senhor fez o que eu não poderia fazer, se você fizer isso, e o Espírito Santo te conduzir, hoje não é amanhã, hoje você é salvo, agora, aqui neste culto, você passa da morte para a vida, o Espírito Santo regenera você, chama você… fecha os olhos, curva a sua cabeça… você vai falar com Deus agora… Música 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 Música